Não tínhamos tudo para conseguir a vitória, conseguimos o mais difícil que era fazer gols. Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado, já tínhamos estudado o Goiás durante esses últimos dias. Sabíamos que eles tinham jogadores muito perigosos, rápidos. E como eu falei, conseguimos fazer dois gols e acabamos permitindo um empate. Isso prova a dificuldade do campeonato, dificuldade de jogar fora de casa nunca é fácil. E acabaram também por méritos próprios, conseguiram empatar e é resultado justo. A gente me deu uma desestabilizada depois que a Luciada foi expulsa? Não desestabilizada, com o resultado na mão. Dois a um, com um jogador a menos, o que você quer é segurar o resultado. Tentamos segurar, tentamos em todo momento controlar, perder tempo, fazer tudo o que pudéssemos para conseguir esse resultado positivo. Conseguir essa vitória e no final um erro nosso e também mérito deles um grande passe e uma finalização boa é conseguir um empate. Mas com certeza poderíamos ter evitado. Mas também temos que ressaltar que o Goiás tem muito mérito. O Jorge Jesus até falou que foi falta em você no Rafael Amor, naquele lance no início do segundo gol. Mas ele atribuiu mais a desconcentração do time e o empate que sofreu. Você acha que aconteceu isso mesmo? Falou que o time desconcentrou, conversou demais até com o adversário. Olha, a falta, temos que, como eu falei e sempre falo, temos que deixar os juízes apitarem e se ele achou que não foi falta, não somos nós que temos que reclamar disso. Sim, deveríamos não ter permitido esse gol. Acabamos permitindo um erro coletivo, um erro de todos. Mas isso é futebol, não somos máquinas. A gente também erra. Nós somos humanos aí, o jogo tão tenso como estava. O time já chegou no final do jogo com uma menos também já no limite e acabaram conseguindo fazer esse gol. Não tem nada fácil. Já sabíamos disso. Falta muito caminho pela frente. Temos que fazer é continuar lutando e continuar crescendo que tem muito pela frente. Estamos obrigados.